Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, eu tava na gringa jogando o R6 Mobile e eu estava me divertindo para caramba, né? E aí nisso, quando eu vim pro Brasil, até consegui jogar o R6 Mobile aqui, né? Pelo VPN e tal Mas mano, a conexão ficou uma bosta e tipo, e o jogo tá em alfa, então já não tá na melhor condição possível, tá? Enfim, então mano, a experiência aqui não tava sendo tão legal, mas eu queria tipo, me manter treinando Então eu fui procurar um FPSzinho mobile e tal, né? Eu achei esse jogo aqui, esse Battle Prime, que é um TPS também, né? Então você pode jogar tanto na primeira ou na terceira pessoa Ele é um jogo grátis, né? Ele é total de graça, né? Pra Android, iOS, tem cross Mano, e é um baita jogo bom, divertido, eu estou viciado, eu e o Drizzi estamos jogando horrores juntos Talvez eu faça mais conteúdo em breve aí com o Drizzi também pra vocês verem Mas hoje eu queria apresentar o jogo aqui pra vocês, né? Então nessa minha fase muito mobile, em breve inclusive vai ter os conteúdos de console que vocês gostam Outros jogos aí, amanhã eu acho que vai ter livezinha de um jogo novo, enfim Então ainda vai ter outros conteúdos, tá? Mas é que mano, esse aqui me pegou muito Até porque veio o final de semana, eu acabei ficando muito com a minha família, de outras mães e tal E mano, tava no mobile, então tipo assim, eu tava o tempo inteiro jogando, tá ligado? O tempo inteiro jogando Eu tô jogando aqui no ROG, né? Que a Asus me emprestou Mas não é a minha conta principal, mas é que a resolução aqui fica tão melhor Eu não vim, tá linkado ainda na conta que eu usei pra jogar o R6 na gringa, né? Então eu não tô com o progresso sincado, mas depois eu vou passar pra conta Enfim, eu vou mostrar mais detalhes do jogo, mas resumidamente é um jogo de tiro com vários modos de jogo Então eu tô jogando, por exemplo, esse Domination aqui, né? Que é mais correria, mais matança e tal Mas a vibe do game... O legal dele é que ele tem muitos modos de jogo Então tipo, tem duelo 1x1 quando você vai jogar as ranked Eles tem TDMzinho, correria só, trocação de tiro, tem Domination Tem um modinho que é tipo 3x3 e quando você morre você não respawna, né? E acaba o round, enfim, mas... Então assim, o jogo tem muitos modos de jogo Ele tem muitos personagens Eu não sei porque eu nunca ouvi falar desse jogo Eu tenho minhas dúvidas, né? Primeiro que eu percebi que as coisas dele são meio caras assim, tá ligado? Tipo skin, passe e tal Mas uma parada que eu percebi, que eu gostei, assim É tipo, eu por exemplo não coloquei um centavo no jogo Vocês estão ligados que eu normalmente não sou assim, né? Mas eu não coloquei, eu achei tudo meio caro E tipo, como eu a princípio tava vendo ele mais como um passatempo Eu não depositei dinheiro E mano, eu tô tendo a experiência tipo, meio completa do jogo, assim Tipo, eu consigo todos os operadores, tá ligado? Tipo, então eu não vi necessidade ainda de gastar o dinheiro Então eu não entendi muito bem o porquê que ele não é um jogo mais popular Talvez ele seja pesado e não rode em muitas máquinas, né? É outra coisa que eu suspeito também Mas mano, ele é muito legal Os operadores têm habilidades diferentes, né? Então, eu vou mostrar pra vocês E mano, eu tô me divertindo muito, assim A parada é essa O modo sniper dele é maravilhoso E eu sou incrível no modo jogo Eu vou mostrar pra vocês os operadores e tudo mais Vocês podem ver, ó Uma partidinha é curta aí, ó Três minutinhos já vai acabar Já vai contar ranqueamento Tem muitos ranks, tem conquista Mano, eu não sei Eu queria muito entender o porquê que esse jogo não é mais popular Porque eu tô muito viciado, assim De novo, eu estou conhecido esse mundo do mobile, né? E no mundo do mobile, eu fui MVP Mas você vê que nem meu nick tem Porque, de novo, né? Eu tô na minha conta da Google Play Que eu usei só pra criar Pra jogar o R6 Mobile, né? Ainda não é a minha conta oficial E como esse celular aqui, ele é emprestado Eu não queria linkar a minha conta oficial aqui Por causa de dois fatores e tal Enfim, então Por isso que eu tô com a minha conta aí Mas mano, resumidamente Eu já liberei até este operador aqui Que é o Blast E cada operador tem uma habilidade, tá ligado? Então, por exemplo Esse primeiro operador que é o que você libera Ele tem stun grenade, né? Granada de flash e stun Esse aqui, ele cria um escudo de gelo Essa aqui, a Vision Ela... qual que é a habilidade? Ah, ela tem um radar Que detecta os inimigos ao redor Então todos eles vão tendo Alguma habilidadezinha Todos eles são bem... Eles têm skins, né? Então você pode customizar ele Eu já liberei, por exemplo A Sticker Bomb aqui pra ele Ou a Nordic Ou a Prime Então vocês podem ver que tem Uma porrada de skin E você pode mexer nas armas também Obviamente Então você tem MK16 Você tem sniperzinho já liberado MP5zinha, PKR E você tem attachments das armas Então Você tem camuflagem das armas Você tem o nível das armas Que libera os attachments, né? Então, por exemplo No nível 25 Eu libero O supressor Grande ali O supressor combo Então você consegue mexer, mano Cano Carregador Mira E cabos Ele tá chamando de cabos? Por que será que... Ah, as empunhaduras, né? Tá certo Então assim Então, tipo, mano Você tem uma porrada De personalização pra fazer Né? O que já é bem legal Modos de jogo Você tem Aí dentro das ranked Mostra todos os mapas E tudo mais Então você tem TDM Você tem o Arena Sniper Esse Arena Sniper é muito legal O confronta eu tirei Porque é 3x3 com morte Eu não queria que o primeiro partidário Fosse esse aqui Mas eu vou colocar ele de novo O duelo eu vou tirar Porque o duelo eu não queria jogar É o 1x1 Tem o controle, né? Que é o domination E tem a mini dominação Então assim, mano Eu tô um pouco assustado De novo, porque ele é de graça Até o momento Eu não senti necessidade Eu queria saber as patentes mais altas Porque ele tem bastante patente Demora pra upar Talvez o defeito desse jogo Seja que nas patentes mais altas As armas mais fortes ganhem Muito fácil Mas a princípio Tipo, eu percebi Que você consegue alcançar as paradas Sem colocar dinheiro no game E você consegue, tipo, equiparar Então eu não sei Eu não sei, mano Eu não sei se é isso Talvez você precise de celulares mais fortes Não sei, mano Vocês vão me dizer Por que esse jogo Não bomba mais, mano Mas eu achei ele muito legal Assim A segunda parte que eu gravei ali Caiu, tá? Então eu voltei em outrinha aqui Mas vai embora Que deu bom Porque além disso A gente vai jogar Arena Sniper Que eu estou maluco É o meu modo mais Favorito Mais favorito não É o meu modo favorito no jogo É muito gostoso E eu dou uma bala, mano Vamos ver se eu vou acertar aqui Porque esse... É foda Eu dou uma bala Quando eu não tô gravando, né? Apertei o botãozinho de hack ali, filhão Acabou a qualidade da gameplay, né? Mas vamos que vamos Vamos se concentrar Fazer a rotaçãozinha certinha Ver se eu consigo abrir Opa, já... Nossa, lascou Hum... Putz, por um segundinho, mano Por um segundinho Vamos abrir de novo Vai pra cá Tome Tome Cara, uma parada A gente tava tentando identificar um pouquinho De assist De aim assist no jogo Eu acho que até tem Tá? Tem um aim assistzinho Mas é, mano É muito discreto mesmo A gente ficou aí no debate A gente não soube Garantir se tem ou não Um aim assist no game Mas, mano Me pareceu muito pouco Tá ligado? Tipo, minha mira meio que não gruda no cara E eu erro um estilo de umas finas, mano Que, meu Deus E eu... Não me viu, rapaz Moscou Moscou-lhe Moscou-lhe Enfim, mano É... E eu tava longo do outro gameplay Falando o quanto que eu gostei Ah, e ele tá com spawn protection Ai Segurei o lugar errado Ai Nossa Por pouco Vou recuar porque ali eles tão spawnando Tem um spawn protectionzinho de 3 segundos O suficiente pra acabar com qualquer Pressãozinha Nossa, mas que bala, hein Ai Como dói E aí? Vazou o zap Olha aí Que coisa Tô no celular Olha aí Vazou de novo Não, não é possível Ai, 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 ai Esbarrei aqui, meu Deus Peguei Eu fui aqui Eu fui fazer um negócio Dei soco no monitor Cara, é muito engraçado, né, mano Eu tô muito habituado com o meu setup Então, esse tempo que eu fiquei sem setup Eu... Mano, eu não sei o que tá acontecendo No zap Tudo bem Nem tá aberto É... Fiquei muito sem setup Tipo, eu tava lá na gringa Gravando os programas no mobile Eu desacostumei total Tipo assim, eu sofri Porque, pô, eu tô acostumado com o setup Agora que eu voltei Tá rolando o oposto Agora eu não tô conseguindo me acostumar com o setup Não tá preso por fio, velho É isso Peraí, 16, 9 Eu poderia estar jogando melhor, tá Eu sei, eu sei Que eu poderia estar jogando melhor Mas agora o WhatsApp quebrou minhas pernas aqui Porque eu não tô esperando Triple kill Hihi Cara, eu gosto de travar os caras no spawn deles Eles ficam um putaço Ah, mas eu não tô matando os caras, hein Fiquei preso Os caras tão aqui, ó Tá ganhando, será? Perfect score Fez 6 kills É perfect score Ó Mentira Agora acertei Tem que ficar muito preparado Pro Pro scope no lugar Mosquei, mano Mosquei, mosquei É que é engraçado Como eu falei, mano Eu tava gravando no mobile lá E ia direto no celular Então, tipo, tinha muita movimentação Agora no meu setup Eu fico muito preso por fio, mano Tipo, a placa de captura Não sei o que Ih, mano Eu tô sofrendo horrores Que coisa engraçada, né Tipo, eu gosto muito de balançar, sabe Tipo assim, por exemplo Eu vou dar uma escorregada no dedo Pra atirar e tal Eu gosto de movimentar a minha mão E a placa de captura Não me permite fazer isso Porque se eu balanço muito A placa de captura Eu perco a gravação Tá ligado? Então, tipo Eu tô jogando mais Sem poder me mexer Eu acostumo, tá ligado? Com o tempo Mas é engraçado, mano Como, tipo O setup que é o mais confortável possível Você fica um tempinho Sem gravar nele E já Já muda tudo, né Ó Vai Vai, dá cara Dá cara Deixa eu ver que ele vai circular Tome Tome Tá lá Nice to win Nice to win no modo sniper Mas enfim, mano Battle Prime Grátis Bonito Divertido Estou viciado É... Não, deixa eu estar dançando Não sei porque ele não bomba Mas vocês podem me responder Estou me divertindo muito Se você quiser mais de Battle Prime Deixa seu like Se inscreve aí no canal E comenta aí E em breve, obviamente Que Rainbow Six Apex E outros jogos também Que não sejam mobile, tá? Eu sei que eu tô empolgadaço Nessa parada mobile Mas eu vou Me acalmar um pouquinho E voltar E voltar A minha vida normal Porque, né Eu tô maluco Mas enfim Obrigado você que assistiu Muito obrigado pelo carinho Sempre Vocês são incríveis É nóis Tamo junto Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau